Eu queria fazer uma pergunta com base naquilo que a gente começou no início do programa, com relação a esse momento difícil que você viveu com o desencarno do seu filho. Eu queria que você desse o seu entendimento com relação a essa manifestação do amor divino, se isso acontece através de um processo de extrema dor e sofrimento e morte e renascimento. Eu queria que você contextualizasse o amor divino nesse momento extremamente difícil que você viveu durante o desencarno do seu filho. Quando meu filho morreu, com 22 anos, algumas pessoas vieram a mim e me fizeram estranhamente, semelhantemente, a mesma pergunta, que foi a seguinte. Se Deus te desse o poder de dizer, traze o teu filho de volta, tu pedirias? E eu disse, Deus me livre. Seria apenas uma escolha egótica. Trazer meu filho para esse vale de lágrimas? Que eu tenho que me encher de perseverança todo dia para encará-lo, para vivê-lo, para não desistir? Não, ele entrou na glóia suprema. Ele atingiu aquilo que eu ainda vou esperar, sabe Deus, quantos anos para mergulhar no oceano dessa misericórdia e dessa graça. Então, eu também entendo que a gente vive e habita um mundo caído, um mundo de douro, um mundo de cardos e abrólhos, um mundo de ódios, de guerras, de disputas, de atitudes carnívoras, de predatoriedade, de necessidade de esperteza cotidiana para não ser engolido vivo. Nesse mundo tal como ele é, eu ouso dizer que ninguém cresce sem sofrimento. Ninguém cresce sem sofrimento. Sem sofrimento, nós somos todos uns babacas. E todas as pessoas que tentam viver sem a experiência da dor, alienando-se na sua própria consciência da experiência da dor, ninguém deve buscar a dor, ninguém deve buscar o sofrimento. Mas, todo aquele que tem que se anestesiar, que tem que se tornar indiferente, que tem que fazer o possível para não sentir nada em relação ao sofrimento do próximo, esse é o grande babaca da existência que nunca crescerá. As pessoas que mais cresceram nesse mundo foram as que não tiveram medo da dor e souberam o que fazer com o sofrimento. Porque uma coisa é a dor, a outra coisa é o sofrimento. A dor é o que nos acomete. E, frequentemente, não há nada que a gente possa fazer a respeito. Ela está para além da nossa possibilidade de determinar se ela vai nos atingir ou não vai nos atingir. Agora, o sofrimento é a escolha que eu faço do que como eu vou tratar a dor que me acometeu. Então, eu senti uma dor terrível quando meu filho foi. Agora, eu escolhi ter a melhor experiência possível com aquela dor. De lá, por exemplo, a menina que o matou sem querer, num BMW a cento e tantos por hora, ele ia atravessando uma rua quatro horas da madrugada. Os irmãos, de um lado da rua, ele atravessou para uma padaria para comprar um pão. Estava naquela ilhazinha no meio da estrada. Deu uma dançadinha no meio da estrada para os irmãos que estavam vindo de uma festa. Quando ele botou o pé no chão do asfalto, o BMW passou, ninguém viu, nem os irmãos viram. Chegaram até a se sentir culpados porque disseram, pode ir que não tem ninguém. Mas veio no mínimo com 150 quilômetros por hora, só triscou nele. Foi jogado a 30, 50 metros de altura num paredão, caiu morto. Aí, eu recebi a notícia em casa. E aí veio a decisão. Bom, meu pai viveu a mesma experiência com meu irmão Luiz quando ele tinha 19 anos. E meu pai transformou com a minha mãe a morte do meu filho, do meu irmão, na coisa mais linda desse mundo. Eles cresceram, eles se ampliaram, eles melhoraram, eles ficaram mais humanos, mais solidários, mais generosos, mais misericordiosos e comigo não será diferente. Aí, o governador do estado me ligou, era meu amigo, e falou, reverendo, o senhor quer que a gente descubra quem foi que fez isso? Eu falei, não precisa não, eu sei quem foi. Já me disseram, mora aqui a uns 3 quilômetros do lugar onde aconteceu, eu sei onde é a casa. E o senhor não quer tomar providências? Eu falei, não. O senhor não quer o seguro que o estado pagava desses casos? Eu falei, não. Eu vou ganhar dinheiro porque o meu filho morreu. Desculpa, eu não estou afim de nada, não. Aí, depois de um tempo, eu soube que a menina tinha entrado numa angústia tão horrorosa, que ela tinha sido hospitalizada e estava há dois meses numa depressão, morrendo de angústia e de dor. Aí eu pedi para ir visitá-la, mas ela disse que não queria me encontrar. Eu falei, seria bom ela me ver, porque todo mundo diz que os olhos do meu filho que partiu eram idênticos aos meus olhos. Eu queria que ela visse os meus olhos castanhos. E eu iria dizer para ela com os olhos do meu filho, minha filha, você está perdoada. Foi sem querer. Você não saiu de casa querendo matar ninguém. Foi só um acidente. Por favor, não se culpe. Não faça isso. E aí me ligaram. Eu quis falar com ela. Ela estava toda temerária, mas eu disse exatamente isso. E ela se levantou da cama, voltou para casa, voltou para a vida. E a minha vida se encheu de uma alegria infinitamente maior. E eu me tornei, eu já era, me tornei cada vez mais um consolador de lutados. O que tem de milhares de pessoas, que por causa disso e da minha reação a isso, e do modo como eu reagir a isso, me procuram, não está escrito em nenhum almanac. E como essas pessoas vão ficando livres. De modo que a dor é inevitável. O sofrimento a gente decide como experimentá-lo. E eu decidi experimentar todos os meus sofrimentos da melhor maneira possível. De maneira edificante, de maneira superior, de maneira celestial, de maneira eterna, de maneira transcendente. Sabendo que tudo isso pode acontecer com qualquer um. Eu já tinha sepultado um irmão de 19 anos lindo. Um garoto puro, santo. Morreu virgem com 19 anos. Um organista maravilhoso da igreja. Um menino que nunca nem namorada tinha tido. E que também morreu num acidente de carro. Fui eu que fiz o sepultamento para poupar papai e mamãe. E eu fiz isso com tantos outros. Eu já tinha sepultado um filhinho. Que nasceu com quase oito meses formado. Mas com o pulmão ainda com dificuldade plena de respiração. Há 47, 48 anos atrás. E na cidade de Manaus, naquele tempo, não tinha incubadora. Se ele estivesse do Rio ou São Paulo, teria sido posto numa incubadora. E teria vivido até o dia de hoje. Hoje era um garoto lindo, mais bonito dos filhos que eu tive. Aí o médico disse, eu lamento muito, pastor. Porque se o senhor estivesse numa outra geografia, o senhor não perderia o seu filho. É um casuísmo perverso. O próximo avião para o Rio só vai sair oito da noite. E são seis horas da manhã, não vai dar tempo para o senhor chegar no Rio, em São Paulo. Aí eu peguei a mãozinha dele. Fiquei segurando a mãozinha dele daquela hora da manhã até as seis, sete da noite, quando ele morreu, quando parou de respirar. Eu e meu pai ao lado dele. Botei o nome de Luiz, que era o nome do meu irmão que tinha morrido. E o sepultei num caixãozinho desse tamanhinho. E me tornei melhor. Cresci, derramei lágrimas silenciosas e doces, gratas, estranhamente felizes, como você disse. Doídas e felizes são paradoxos que a gente só experimenta em Deus e na fé. Doídas e felizes. Não perdi nenhum filho, porque filhos a gente não perde. A gente pede boi, ovelha, bens, dinheiro, isso tudo. Filho, não. Jó, que é aquele exemplo bíblico do sofrimento, tinha dez filhos. Que morreram todos no mesmo dia quando uma casa desabou sobre eles. Naquela história lá de Satanás tentando para ver se Jó blasfemava contra Deus e Jó firme, sem dizer blasfêmia. O que acontece no final? No final se diz que Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo. de bens, de fazendas, de recursos, de meios e lhe deu outros dez filhos e não vinte. Porque fazendo a gente pode duplicar qualquer outra coisa. Agora filho, filho ninguém perde. Os filhos que tinham partido estavam lá. Ele ganhou outros dez, porque não tinha perdido nenhum. Assim como eu nunca perdi, nem perderei filho algum. Aquilo que é gerado do Espírito, é Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E os nossos filhos são nascidos do Espírito. Eu sou um Espírito que, por enquanto, habita um corpo. Mas o que procede de mim não é corpo. É também Espírito habitando um corpo circunstancialmente. E é um ser que não se perde eternamente. Então, eu não tenho o que perder nesse mundo, eu só tenho o que ganhar. E essa é uma alegria que do meu coração ninguém pode tirar. Pode ter gente me ouvindo e achando que isso foi uma conversa utópica. Mas a minha mulher que dorme comigo, que vive comigo, que faz amor comigo, que sofre comigo, sabe que tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. E os meus filhos dão o mesmo testemunho. E os meus amigos também. Por isso eu tenho esse descaramento tão largo em fé para declarar tudo o que eu estou declarando. Porque é fato. Só não é se você não quiser fazer a viagem. Quem quiser fazer a viagem, não há acepção de pessoas. Todo mundo pode crescer na mesma direção. É emocionante aqui, hein? É um depoimento para refletir, realmente. O chat está bastante emocionado, querido Caio Fábio.